Eu vou te ajudar a pegar o Lopo e a forçar ele a dizer tudo o que ele fez com a neninha. Enquanto Daniel luta para destruir Lopo, o inimigo está um passo à frente. Consegui localizar o paradeiro do Daniel Avelar. Conseguiu? Quer que eu avise a polícia? Não, não. Tive uma ideia melhor. Vou sequestrar o Daniel Avelar, vou usá-lo como isca para atrair a Clarice. Basta tardar hoje à noite, Daniel Avelar vai estar aqui, na palma da minha mão. Prova de amor. Prova de amor.